Música Muito boa tarde Brasil, começando mais uma tarde a sua aqui na nossa RedeTV e a nossa rosa da fofoca já é já, tá? Deixa eu falar aqui, boa tarde, grupo já? Boa tarde, grupo. Então tá bom. Tudo bem, Sônia, boa tarde. Para o Vladimir Alves, o Thiago Rocha também. Oi, Sinebrão, oi gente. Felipe Campos também, tudo em ordem. Boa tarde, Sônia. E olha que antes da gente começar com os nossos assuntos, que hoje estão quentíssimos também, vamos para a pesquisa de ontem, o resultado, né? Tá todo mundo querendo saber. José Loureto é mais um ator demitido da Globo, justo ou injusto? Vamos ver qual foi o resultado da pesquisa do Festival de Prêmios do RedeTV+. José Loureto é mais um ator demitido da Globo, justo, 61%, injusto, 39%. O povo tá afim que todo mundo seja demitido mesmo, né? Que coisa louca isso. Então, ó, pessoal, achou justo. Acho que é em função de todo aquele escândalo lá do sétimo guardião, né? Pesquisa de hoje. Vamos ver. É mais um assunto aí que tá bombando nas redes sociais. Você gostaria de ver Xuxa de volta à Globo? É a pergunta que não quer calar, inclusive. Então, vai respondendo, entra no RedeTV+, não é? Acessa lá o Festival de Prêmios, vai participando, se cadastra e hoje deve ter aí mais um celular bem bacanudo pra vocês também, tá bom? Olha aqui, você já fez a sua assinatura pra participar dos sorteios do Festival de Prêmios Bote de Ouro? Agora os prêmios são cumulativos, gente. Ou seja, você pode levar pra casa as barras de ouro que saem no encrenca. E também um smartphone Moto E6 que vai sair já e já aqui no nosso programa. Você já pensou? Ou você pode ganhar uma Smart TV no Alerta Nacional e outra no Mega Senha. É chance que não acaba mais, viu? E a assinatura custa menos de 75 centavos por dia. Então, se você ainda não é assinante, corra que ainda dá tempo. Acesse redetvplus.com.br Ou aponte a câmera do seu celular pro QR Code que tá aí na tela. Aproveita pra responder a enquete de hoje que é Você gostaria de ver a Xuxa de volta à Globo? Sim ou não? Tá faltando crase nesse a Globo aí, tá? Na verdade, nessa madrugada, inclusive o Leonardo até postou um vídeo explicando Envolvendo dois dos filhos do Leonardo e mais o Leandrinho, o filho do Leandro, o sobrinho do Leonardo. Eu, particularmente, vi nessa história toda, gente, um milagre. Juro pra vocês. Um carro que despenca, capotado, de 10 metros de altura de uma ponte E ninguém sai com problema nenhum. Não sei o Leandrinho, tadinho, ele sofreu uma torção no pulso. Só. Mais nada. Se a gente lembrar o acidente que o Leonardo teve de carro em 2014 Se a gente lembrar o acidente que o Pedro Leonardo teve em 2012 Vocês vão ver 2012, não. Deixa eu ver quando ele teve. É 2012 mesmo. Minha memória não tá tão abalada assim. 2012, quer dizer, a coisa foi muito séria, mas muito séria de verdade, né? Foram dois acidentes horrorosos, com morte, inclusive, o do Leonardo. E, graças a Deus, com os meninos não aconteceu nada. Foi muita sorte mesmo, né, Tiago? Muita sorte. Começa contando essa história pra gente. Bom, todo mundo foi pego de surpresa por conta das notícias que vinham acontecendo. Viam as notícias pipocando, acidente, acidente, acidente. E aí, o Leonardo decidiu se pronunciar pra que ele, junto com todas as pessoas envolvidas, falassem o que de fato aconteceu. A gente vai mostrar daqui a pouco esse vídeo, mas essas imagens que estão passando agora, Sônia Abrão, essas imagens, quando eu recebi hoje, bem logo cedo... Nossa, é o resgate do carro. O resgate do carro, gente... É uma cena que você fala assim, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Por mais que a ponte não seja uma ponte grande, por mais que o carro seja um carro que é pra essas trilhas todas, mas você vê ali, você pode perceber que o carro, ele... Olha a ponte, gente. Olha a ponte estreitinha, de madeira. É o que o Leonardo falou, é uma ponte de madeira bem sem vergonha. Tem várias nas estradas, né? E pro pessoal chegar até a fazenda do Leonardo, a fazenda talismã, são 50 quilômetros do asfalto até essa estrada. O piloto, ele não tava muito acostumado, isso segundo o próprio Leonardo, com essas estradas de terra, porque requer um outro tipo de perícia. Mas um outro caminhão que vinha na frente, porque ali passa muito caminhão de pecuarista, com boi, aquela coisa toda, passou e levantou poeira. No que levantou poeira, a pessoa foi a primeira vez, o motorista tava indo pela primeira vez na fazenda talismã, ela foi e aí você vê que eles, além desse milagre... Ele seguiu sem parar ou diminuir por causa da poeira, é isso? Ele se viu no meio de uma nuvem de poeira. Ele se viu no meio daquela nuvem de poeira e decidiu ir. No que ele decidiu ir, possivelmente, ele metade do carro tava na ponte e metade do carro tava fora, porque quando você vê o carro... Nossa, nós já ficamos assim, né, irmão, quando a gente era criança. Vocês ficaram assim? Numa estrada de interior. Meu pai se perdeu à noite, a gente tava indo pra Poços de Caldas. E é uma escuridão total, é total. É um breu, né? A iluminação é um breu, eu imagino, como o motorista deve ter ficado desorientado mesmo. E aí ele bateu num dos pilares da ponte e ficou metade do Fusca pra dentro da ponte, a outra metade pra fora. E vocês dentro? E a gente dentro. Você imagina o desespero pra poder tirar a gente sem balançar o carro, ainda bem que a criança não pesa tanto, né? Sem balançar o carro que a gente ia cair no rio. E era rio, rio mesmo. E você lembra direitinho? Direitinho. Você me esquece nunca, eu devia ter uns 5, 6 anos por aí, mais ou menos. E esse trauma talvez será um... Porque assim, graças a Deus, Sônia Abrão, graças ao bom Deus, por isso que a gente fala, usem o cinto de segurança. Usem o cinto de segurança. Graças a Deus, todos estavam com o cinto de segurança. Ninguém foi arrastado, né? E pra piorar, Sônia Abrão, porque foram os motoristas dos caminhões que passavam que deram esse auxílio. Mas pra piorar, esse carro é um carro blindado. Um carro blindado, ele... Por mais que, se não houver ajuda de quem tá dentro, quem tá fora não consegue abrir e fazer esse esforço todo. Se você vê... É a história do João Paulo, né? Nem ele conseguiu sair, ninguém conseguia. Primeiro porque pegou fogo, mas porque é complicado mesmo. E se você vê o Issa Bento, você fala, nossa, mas nem o carro... Não, ele não amassou tanto porque é um carro blindado. Porque ele foi de ponta cabeça e outra parte também que deu, foi muito maravilhoso... Caiu de cabeça mesmo, né? Que era um momento que o rio não tava cheio. Porque se o rio está cheio... Aí, complicado, né? É um outro fator que... Olha, se um outro rio também... Não, olha, conjunção astral mesmo... O santo de todos eles de plantão... Os anjos estavam de plantão. Nossa, estavam, estavam. Os anjos estavam. Gente, é impossível você ver tudo isso e saber a altura. Quando o Leonardo falou 10 metros, eu falei, caramba... Eu pensei exatamente nisso. É, porque o pessoal despenca de um terceiro, quarto andar de um prédio, já dá mais ou menos esse tipo de coisa. Morre, você imagina despencar de cima da ponte de 10 metros... Imagina o impacto, né? Um carro caindo e ele sem cinto... Blindado mais pesado. Blindado é pesadíssimo. Entendeu? Exatamente. Eu lembrei de quando o Gugu caiu, de quantos metros? Dois? No quê? Ah, na casa dele? Na casa dele. Sim, sim, sim. Bem, uma distância bem menor do que 10 metros. Ali, se você está sem cinto, com 10 metros, o impacto desse carro pesado teria sido fatal. Seria mesmo. Eles se preservaram por causa do cinto. Pelo menos eles saírem todos quebrados, né? Mas não, graças a Deus, não mesmo. Fala, Felipe. Maria passou na frente, né? Ah, mas com toda a certeza. Maria passou na frente. Olha, e o Leonardo, né? Ele vendo a repercussão dessa história, depois que ele já estava mais tranquilo, sabendo que os meninos estavam salvos, o motorista também. Aí ele reuniu todo mundo, até o Zé Felipe, se eu não me engano, que nem estava no carro, né? Mas foi fazer companhia para o pai lá, junto com os dois irmãos, com o Mateus, com o João Guilherme, e com o Guilherme, e com o primo, com o Leandrinho, e mandar uma mensagem para o público, explicar direitinho tudo o que tinha acontecido e mostrar que os meninos estavam ali, graças a Deus, sãos e salvos inteiros, viu? Vamos ver agora. Bem, gente, povo do meu Brasil, estamos aqui na Fazenda Talismã. E como está rolando aí, como vocês já viram, um acidente que teve com os meninos, né? O Zé Felipe não estava, estava o Mateus, o Leandrinho, meu sobrinho, filho do Leandro, o João Guilherme, meu filho, e o Tito Elias, que é o motorista. Então, eles estavam vindo para a Fazenda ontem à noite, e como tem 50 quilômetros de estrada de terra, estrada de barro, que o pessoal fala, a estrada está muito boa, mas as pontes, são aquelas pontes feitas de madeira, bem sem vergonha, entendeu? São pontes que foram feitas há 100 anos atrás. E o motorista, por ser um cara de cidade, só de asfalto, passou direto na poeira dos caminhões que estavam passando, aqui é um lugar que escoa muito boi e muitos grãos. Então, na poeira, ele não viu, ele passou direto e caiu dentro do córrego, né? Por a felicidade de todos nós, o córrego estava com pouca água, mas eles caíram de uma altura de 10 metros, a caminhonete, caiu, bateu, a roda virou, com as quatro rodas para cima, mas graças a Deus, os caminhoneiros ajudaram eles a saírem de dentro do carro. E só o Leandrinho, que teve uma dor, uma luxação no pulso, mas está tudo certo, tá bom? Muito obrigado, meu Brasil, aí, por tudo. Está aí, né, a mensagem do Leonardo. Aliás, o Leonardo, nesses momentos, ele sempre foi transparente, né? A primeira preocupação dele sempre foi dizer para o público, para os fãs, o que estava acontecendo, como estava acontecendo, nos piores momentos, nos piores momentos. Ele sempre dividiu tudo com todo mundo e isso é uma característica dele mesmo. E muito legal, muito louvável, porque, ó, quando dá para tranquilizar, ele vem e tranquiliza todo mundo. Vou chamar o nosso repórter, o Bruno Talamon, porque ele tem mais informações sobre acidente com os filhos e o sobrinho do Leonardo. Vamos lá, Bruno, boa tarde. Boa tarde, Sônia Abrão. Boa tarde a todos aí no estúdio, para a galera de casa também ligadinha aqui no nosso programa. Realmente um milagre, né, Sônia Abrão? Se a gente ver como se deu aí a dinâmica dos acontecimentos, você disse muito bem, é uma queda de um veículo de uma altura de aproximadamente 10 metros, sem contar que é a velocidade, né, compatível com uma estrada. Então, imagina, uma velocidade alta, uma queda de uma ponte, o veículo acaba aí capotando, o carro ficou completamente desfigurado, nós vimos aí nas imagens, mas por sorte, por muito, pelas mãos de Deus, felizmente não aconteceu nada mais grave, né, com os envolvidos aí nesse acidente, somente o Leandrinho, o sobrinho do Leonardo, que teve aí essa luchação no pulso. Eu conversei na manhã de hoje, Sônia Abrão, com a Ed Cury, assessora do Leonardo, e ela passou que todos já estão muito bem psicologicamente, realmente na hora ficaram ali um pouco abalados. Perdidos, né? Ficaram... É, perdidos, né, diante dessa história toda. Completamente desorientados, Sônia, mas agora já estão bem, tanto é que eles vão passar o final de semana lá na Fazenda Talismã, em Jussara, né? Em Jussara, é. É, mais ou menos 220 quilômetros de Goiânia. Vão passar o final de semana lá com o Leonardo e somente na segunda-feira que eles retomam aí as suas atividades. Também achei muito legal o Leonardo ser transparente e franco com os fãs dele, né? Porque se não começa a informar, gera zoom, zoom, zoom aí na internet, especulação. Então é bom colocar toda essa história limpa, limpa de uma vez por todas. E nós conseguimos, Sônia Abrão, com exclusividade, um vídeo com o João Guilherme, um dos envolvidos aí nesse acidente. Ele vai contar todos os detalhes aqui para o nosso programa de como tudo isso aconteceu. Ele mandou um vídeo exclusivo aqui para o nosso programa. Então vamos ouvir o João Guilherme, né? O filho do Leonardo, que estava no carro lá do irmão do Matheus e mais do Leandrinho, o primo, filho do Leandro. Vamos ver agora o que o João Guilherme conta pra gente. Fala aí, Sônia Abrão. João Guilherme aqui. Eu vim, através desse vídeo, acho que tranquilizar vocês, também dar uma esclarecida no que aconteceu. Eu, meu irmão Matheus, meu primo Leandro e nosso motorista, o Tita, a gente se envolveu no nosso trinta de carro nessa última terça-feira, no início da noite ali. A gente estava na estrada de terra, uma estrada... Ah, estrada com um buraco também. Muitas carretas passam ali. Então o nosso motorista, nesse vai e volta de carreta, subiu muito pó, perdeu a visão. E quando a gente viu, tinha um riachozinho ali, um brejo, e a gente capotou o carro pra dentro dele. Foi uma doideira, assim, o carro capotou todo, ficou tudo virado pra outra cabeça. Mas, graças a Deus, todos bem. Inclusive, alguns caminhoneiros que passavam por ali das carretas, todos ajudaram a gente. Ajudaram a gente a ter socorros na cidade. Mas estamos todos bem, todos envolvidos no acidente. Eu, meu primo, nosso motorista, meu irmão Matheus. E, graças a Deus, as nossas maiores perdas ali foram materiais, como celular, documentos. Inclusive, eu não postei nada com meus fãs, nem com amigos, nem só com minha mãe. Eu consegui falar, minha mãe, minha namorada, pra avisar que aconteceu e tá tudo bem. Mas é isso. Muito obrigado a todos que se preocuparam e todos que noticiaram da forma correta. Tamo junto, Sônia. Valeu. Valeu, João. Bom, olha, hoje é dia de agradecer, né, muito a Deus. Aliás, desde ontem, desde o momento do acidente, a família inteira tá agradecendo. Inclusive, as mães dos meninos, não é? Após o acidente, várias pessoas ligadas ao Leonardo e à família começaram a postar mensagens agradecendo mesmo. A mulher do Leonardo, a Poliana, foi uma das primeiras a fazer um post falando sobre o fato. Mas a mãe do João Guilherme, que ele acabou de dizer aqui pro nosso programa, que a primeira pessoa que ele ligou foi pra mãe dele. Muitos perderam o celular. Ele conseguiu ficar com o celular dele. Ele ligou pra mãe dele. E a mãe, não é? A Nayara Ávila, também publicou nas redes sociais uma mensagem de agradecimento por todos que se preocuparam e perguntaram sobre o filho dela. E ela disse, graças a Deus nós podemos ficar em paz, pois nada aconteceu a nenhum deles. A mãe do Mateus, o outro filho do Leonardo que tava no carro, que é a Liz Vargas, não é? Ela publicou uma mensagem de gratidão a Deus pelo fato do filho estar bem, apesar do acidente. Ela diz, foi um susto daqueles, mas Deus é pai. E a Nossa Senhora Aparecida sempre está com o meu menino quando eu não posso protegê-lo. Aí o outro filho do Leandro, irmão do Mateus, não é? Que fazia dupla com o Leonardo. Ô Leandro! A Leandra Mota, na verdade foi a irmã. A Leandra Mota Costa também tranquilizou os seguidores que perguntaram pelo estado do Leandrinho, o irmão dela e também dos primos, claro, do Mateus e do João Guilherme. E ela gravou um vídeo. Ela contou que eles ficaram todos muito preocupados com a gravidade do acidente, mas estão todos celebrando o fato de que todo mundo se salvou. E a Leandra diz o seguinte, ela é médica, vocês sabem, né? Está tudo bem, graças a Deus, só ficamos um pouco em choque, imagina esse pouco, né? Desde quando aconteceu, eu não consegui parar de agradecer a Deus, porque foi um acidente muito grave e foi Deus que protegeu os meninos. Não tem explicação. Eles caíram de uma ponte, aliás, muito alta. E olha, além dos familiares, a Cláudia Leite, o João Bosco e Vinícius, o César Menotti, o Tiago Bravo, todo mundo postando mensagem de apoio, né? E agradecendo a Deus pela salvação deles aí, né? E essas informações são do site G1. Fechando esse assunto, então... Eu aqui, daqui? Você vai dar um outro assunto ainda? Ah, eu sei qual é... Outra, tem mais uma informação bem bacana. Tá, muito interessante. Já, já vem mais uma bomba aí com o Bruno Tálamo. Mas eu quero antes saber se você já fez a sua assinatura para participar dos sorteios do Festival de Prêmios Pote de Ouro. Você já fez? Não? Então vai lá, porque agora os prêmios são cumulativos, gente. Você pode levar para casa as barras de ouro que saem no encrenque e também o smartphone Moto E6 que vai sair já e já aqui no nosso programa. Você já pensou? Muito legal, né? Ou então você pode ganhar uma Smart TV no Alerta Nacional e outra no Mega Senha. É chance que não acaba mais. E a assinatura custa menos de R$ 0,75 por dia. Então, se você ainda não é assinante, corra que ainda dá tempo. Acesse redetvplus.com.br Ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aí na tela. Aproveita para responder a enquete de hoje que é simples. Você gostaria de ver de volta a Xuxa a Globo, sim ou não? Tá certo? E olha aqui, vamos voltar com o Bruno Tálamo. Vocês querem comentar mais alguma coisa? Só uma, que agora eu estava vendo uma imagem, no motorista, no vidro do motorista, está meio que delaminado assim, não sei o que aconteceu. Também não sei, vai passar por perícia o carro, né? Porque me chamou muita atenção a imagem quando estava içando, não sei o que pode, quer ver? Na porta do motorista, no vidro do motorista, ele está assim, os outros vidros estão intactos. O vidro é blindado também, né? Blindado, blindado. Todos os vidros estão intactos. Mas você vê ali, você nota como se fosse um quebradiço de longe, enfim. Pode ter sido a pancada mais forte do lado do motorista mesmo, com toda certeza. Bruno Tálamo, cadê você? Tô aqui, Sônia Abrão. Então vamos lá. Vamos para a bomba, só antes da bomba, só o desfecho aí desse caso, desse acidente envolvendo aí os filhos e o sobrinho do Leonardo. Sônia, o Tiago Rocha disse muito bem que o carro é blindado. Isso teve ali, gerou alguma dificuldade na hora do resgate, mas isso também pode ter salvo a vida deles, porque se fosse um carro sem a blindagem, com o efeito da pancada, poderiam aí ter sido engolidos pelas ferragens do veículo, né, Sônia? Então, depois no resgate até complicou, mas felizmente o carro também era blindado. Bom, vamos de bomba agora, Sônia Abrão. Vamos lá. A gente acompanhou aí Renato Aragão, né, demitido da Globo depois de 44 anos de serviços aí prestados à emissora. E depois que ele saiu, ele já declarou publicamente que tem o sonho de fazer parte da Praça Nossa. Nossa, já fez lobby aí, quer sentar no Banco da Praça. Foi, foi, foi. É verdade, é verdade. Tiago da Luz. Tiago da Luz. Ele disse, né, Sônia, quer sentar no Banco da Praça, ao lado do Carlos Alberto de Nobre, que aliás, eles são amigos aí de longa data. Sim. E hoje pela manhã, claro. Carlos Alberto dirigiu os Trapalhões, né? É, redator. É. Redator chefe. É, redator chefe, exatamente. Fala. Não, inclusive hoje, lógico, a primeira coisa que eu fiz foi passar a mão no telefone, liguei pro Carlos Alberto de Nóbrega, pra tirar essa história limpa, pra saber o que ele achou da repercussão dessas declarações aí, do nosso saudoso Didi Mocó, né, do Renato Aragão. Sim. E ele disse exatamente isso. Primeiro ele colocou a relação de amizade deles, disse também que foi o Renato Aragão que o levou pra Globo em 1976. Então ele tem uma gratidão enorme pelo Renato Aragão, ele nunca imaginou ganhar aquela grana que ele chegou a ganhar quando ele foi pra Globo, então tudo isso ele deve ao Renato Aragão e ele tem muita gratidão. Aliás, ele tá revoltado com a Globo, viu, Sônia? É mesmo? Como vocês ontem discutiram, tá revoltado. Isso não se faz, deveriam fazer uma estátua pro Renato Aragão na Globo, é isso que ele colocou pra mim. Tá muito chateado com a Rede Globo e acha que a Globo foi ingrata com essa história toda aí de demissão do Renato Aragão. Bom, Carlos Alberto, o que você achou da repercussão das declarações dele que quer sentar no banco da praça ao seu lado? Ele disse o seguinte, que ontem ele conversou com o Renato Aragão até uma hora da manhã, acertando aí como é que vai funcionar tudo isso, eles vão preparar um especial Renato Aragão na Praça é Nossa. Jamais o Renato Aragão vai sentar ao lado dele pra ficar 10 minutinhos numa esquete, Sônia, isso não vai acontecer em hipótese alguma. Ah, então o que vai acontecer, Carlos? Vamos fazer um programa especial, 72 minutos de Praça é Nossa, dedicados ao Renato Aragão. Tá certo. Completo. É, lógico que tá certo, né, Sônia? Porque não dá pro Renato Aragão sentar, fazer uma participação e dar tchau. Nunca. Com ele não existe isso, jamais. Então eles vão fazer esse especial, já estão planejando aí. Pós-pandemia, né? Pós-pandemia, claro. Se não, não dá pra estar juntinho no Banco da Praça. Não dá. Exato. Agora por falar em Banco da Praça, Sônia, a gente tem acompanhado aí, né, que o Carlos Alberto, falando português, claro, aquele tá saco cheio de ficar em casa. Ele já implorou pra voltar pra trabalhar, não aguenta mais aí ficar confinado. Ninguém aguenta mais, né? Essa é a realidade. E o Carlos Alberto, ele implorou pro Leon, implorou também pro Fernando Pelégio, né, diretor ali, superintendente artístico do SBT. Eles tiveram uma reunião na semana passada, onde o Carlos Alberto praticamente implorou pra voltar a trabalhar. Tiago Rocha comentou isso aqui, né, Tiago? Tiago falou isso aqui pra gente. E aí? Tava tudo certo. Tava tudo certo, tava tudo certo. Tava tudo certo. E o que que eles chegaram? Qual foi o consenso que eles chegaram? Tudo bem, a gente faz um banco de praça maior, coloca uma placa de acrílico, ninguém mexe em você, só a Renata, a sua esposa, a médica, que acerta o seu microfone, tira o nozinho. Só a Renata cuidaria do Carlos Alberto, mas ninguém nas gravações. Só a Renata ia ter acesso ao Carlos Alberto, Sônia, mais ninguém. Além dela ser médica, claro, a equipe técnica, a equipe de produção ali não chegaria perto do Carlos Alberto e até o banco da praça com uma distância maior. Tudo bonitinho. O Silvio Santos tinha topado a ideia. Mas aí, como disse o Carlos Alberto de Nóbrega, desgraçadamente, a Eliana foi contaminada aí com a Covid-19. Aí o Silvio cortou tudo. Esquece Carlos Alberto sair de casa. Então, o que que eles chegaram aí pra dar uma resolução nessa angústia do Carlos Alberto de Nóbrega, que não quer ficar em casa sem trabalhar porque ele não aguenta mais? Carlos Alberto de Nóbrega, então, vai fazer igual tá fazendo o Serginho Groisman na Globo e também o Faustão. Ele vai gravar as cabeças da casa dele, chamando aí esquetes do passado. Então, o pessoal vai poder rever a Hebe com Golias, Rony Von, Vera Verão. Tudo isso que vai ser chamado pelas cabeças, pelas pílulas, né, que o Carlos Alberto de Nóbrega vai gravar da sala da casa dele, Sônia. Então, o Carlos Alberto volta ao batente. Oi? Então, o Carlos Alberto de Nóbrega volta ao batente, semana que vem já. Sim, sim, né, de uma maneira mais comedida, mas não deixa de ser uma boa alternativa. Tá trabalhando, né, pelo menos em casa. Tá trabalhando, tá trabalhando, vou mexer nos arquivos, sempre tem coisas maravilhosas, bom, né? Não vai nem precisar levar o banco, ele tem o banco na porta da casa dele. Ele senta lá, põe o câmera longe, tá ao ar livre. E pelo menos, porque a gente sabe, Sônia, a gente ama o que a gente faz. A gente ama, né, Filipe, vir aqui, trocar ideia. E isso aqui é o nosso vício, é a nossa paixão. E quando privam, nos privam disso daí, poxa vida. E o Carlos ama pra ser nós. Total, e a gente também, né? Fala, Filipe. Ah, eu acho que já tá mais na hora de voltar, assim, tá? Já tava demorando. Dá pra ir voltando, né? Porque não só o Carlos, eu acho que outros também, que, de repente, tiverem a oportunidade de fazer de casa, claro. Sim. Voltar, sabe? Porque também os programas já estão... Estúdio não dá mais. Tem muita reprise, já tá meio que chatinho também. Ontem a gente até comentou aqui, que depois, ontem, ou anteontem, eu não sei, que depois da história da Eliana, aí voltaria tudo atrás. Aí esquece o Santos, Carlos Alberto de Nóbrega, Raul Gil. Não tem nada. Não teria mais gravação, novas gravações em estúdio, mesmo com todas aquelas coisas de proteção que seriam instaladas, né? E é verdade, se o Silvio falou, esquece Carlos Alberto de Nóbrega, claro que ele também não vai sair de casa. Todo mundo. Então, de repente, volta aquela sugestão que todo mundo tá pedindo o Silvio de volta, faz de casa cabeças, né? E aí poderia funcionar também muito bem. Quem só volta o ano que vem? O Silvio, né? É. No esquema mesmo. Ele não quer mais que ninguém, o Silvio não quer mais que ninguém volte esse ano. Ninguém volta esse ano pro estúdio. Acabou. Essa história da Eliana deixou todo mundo muito chocado. Será que o Portioli vai continuar? Todo mundo muito preocupado. É, então, tem isso também. Acho que não. Eu acho que não. Você acha que o Portioli não vai continuar? E o Silvio não vai. E muita gente tem me perguntado, inclusive, e eu não sei o que responder, não sabia, agora já dá pra ter uma ideia. E o Teleton? Vai ter Teleton? Não vai ter Teleton? Provavelmente não, gente. Não. Talvez tenha campanha, talvez tenha as doações, mas não tem mais o show de 24 horas. Isso realmente, sabe? Provavelmente o que vai acontecer, chamando as doações, é um compacto, uma virada com os melhores momentos de todas as edições do Teleton. Aí dá pra cobrir 24 horas, né? Tem momentos emocionantes que não acabam mais. Tem tempo de mexer no arquivo, porque normalmente é setembro ou novembro que eles fazem, né? Mais pro final do ano mesmo. Entre outubro e novembro. Setembro, outubro ou novembro. É, ou dezembro. Às vezes pode ser dezembro. Mas é dezembro. Esse ano, fica pra 2020. Até lá, gente, vai dar tempo de mexer e selecionar. Aí se preserva a criançada, todos os profissionais, equipes, todo mundo envolvido. Então não tem. Isso agora é determinação do Silvio mesmo. Ninguém volta esse ano, tá? Pode-se ter coisas alternativas, como é o caso do Carlos Alberto, pessoal de casa, mas sempre chamando, pisar no estúdio, ninguém, absolutamente ninguém. Então nem a Eliana volta mais esse ano pra estúdio, nada, nem pra gravar a cabeça, nem fazer coisa nenhuma. Quem for fazer alguma coisa, vai fazer de casa. E ele e o Silvio, claro, só volta o ano que vem também. Morram de saudade, viu? Posso fazer outro previ na TV? Pode. Renato Aragão no Teleton. Como assim? Eu acho que no próximo Teleton, no Teleton do ano que vem. Ah, o ano que vem. Por que agora? Ah, mas o Teleton Criança Esperança. Mas quem ajuda o Criança Esperança, ajuda o Teleton? Ajuda o Teleton, vai ser lindo. E por que não ele fazer da casa dele, chamando algumas cabeças pro Teleton esse ano? Quem? O Renato Aragão. Tá, tá, talvez, né? Mas eu acho que o próprio Silvio poderia fazer isso, porque Teleton sem Silvio não é Teleton. Não, os dois. Ele já viu isso no ano passado, né? Porque entram tantos artistas no ar durante o Teleton, então alguns podem fazer. É, verdade. Bom, vamos ver. Redes sociais, Bruno. Bom, Sônia Abrão, eu tô no Instagram, no arroba Bruno Tala. Muito obrigado a todos vocês aí. Obrigada a você também, tá? Qualquer coisa é só chamar. Bafão. Chegou? Chegou. Chegou. Olha, eu adorei esses flamingos hoje. Gostou? Viu, Vladimir Alves? Gostei muito. É, você tá lindo, Eduardo. Eu pensei que era ganso. É. Gostei. Pensei que era ganso. Então afoga o flamingo, meu Deus. Alinhadíssimo. Alinhadíssimo. Obrigado. Você que escolheu, né? Eu escolhi. Vamos lá. 15h47, me segue aí, Felipe H. Campos, é o meu Instagram. Felipe Campos Oficial, meu canal no YouTube. Sônia Abrão, no finalzinho ontem da tarde, eu trouxe a informação sobre Thiago Abravanel. Ah, conta. Não é? Pois é. O mundo tá perguntando sobre isso. E aí, realmente, tudo se confirmou, né? Confirmou o quê? Ele vai pra Band? Não, ele não vai pra Band. Houve a reunião. Ah, tá. Não, ainda não se sabe. Confirmou a reunião. Aí, houveram algumas... Uns comentavam que ele foi lá pra fazer uma reunião pra falar sobre um sorteio, né? Que vai ter esses shows de prêmios. Houve algumas versões, é isso? Houveram algumas versões. E aí, o que aconteceu? Uma fonte muito próxima também me disse o seguinte. Que não, que não foi isso. Na verdade, ele foi chamado na Band pra ele entrar no programa da manhã, no Aqui na Band, no lugar do Lacombe. Ou seja... Olha... Então, existe uma grande possibilidade dele entrar no Aqui na Band, que é a programação pela manhã, o neto de Silvio Santos, indo pra outra emissora. Mas... Porém, foi feita a proposta. Tá. Ele conversou com o Zimertle, que é o diretor, e justamente quando eu recebi a informação, ele estava na sala dele. Então, eles estavam tendo a reunião. Acontece o seguinte, agora foi feita a proposta, o Tiago foi pra casa, né? Deve estar pensando, conversando, acho que deve ligar pro avô, né? Conversar e vai ver se realmente fecha. Mas tudo indica que o Tiago Abravanel vai realmente pra Band. Escuta, essa história, ela estava com duas versões. Primeiro, a história de que ele foi chamado, mas era pra um programa de sorteio... É, show de prêmios. Uma coisa comercial. É, show de prêmios. Que duraria só três meses. Depois ele voltaria pro SBT. É, mas na verdade, houve também essa possibilidade, porque é um dos projetos pra ele fazer. Além dele fazer o programa na manhã, também fazer esse show de prêmios. Mas se ele vai fazer o programa da manhã, ele vai ficar na Band. Vai ficar na Band. Não vai voltar dali três meses pro SBT. Eu acho, eu acho, eu acho legal. Eu gosto. Assim, apesar que eu ainda acho que alguma... Alguma, ainda mais agora nessa fase de pandemia, né? Que a gente já tá vendo que nada vai voltar, né? E de repente, por ser um programa menor, um programa onde não tem auditório, né? Então, talvez, possa ser interessante pra ele e voltar a trabalhar. Agora, eu ainda acho que tem que parar com essa história... Acho que o SBT tem que segurar ele pelas orelhas e dar um programa pra ele. Tem que parar com essa história e dar um programa de acordo com o Tiago Abravanel. É, sim. Sabe? Deixa o cara mostrar o que ele tem pra mostrar. Ele é talentoso, ele canta, dança, ele interpreta, ele pula... Não, ele é um animador. Aí colocaram ele pra fazer um programa de culinária. Tudo bem, esse programa é incrível. Mas eu acho que não valeu pra ele. Não gosto não. Não, lá fora ele é muito legal. Ah, tudo bem, mas que tem um valor. Mas aqui, com o Tiago, eu não curti o programa, sabe? Eu achei que, sei lá... Pra ver com ele, muito pouco. Não deu liga, sabe? Não deu liga na receita. Não serviu nem como esquenta. Não serviu nem como esquenta. E aí, eu acredito muito nessa possibilidade, talvez, dele ir pra lá. Porém, é mais uma forma dele ficar engessado. Eu acho. Porque o que ele vai falar? Então, papo cabeça? Vamos falar do que discutiu? Não, não, não. Eles escolherem um apresentador como o Tiago Abravanel é porque vai mudar tudo. Não vai ter essa coisa fechada, isso, aquilo. Eles querem autoastral de manhã, eles querem uma coisa descontraída. Falaram que ia mudar e, pelo jeito, vai mudar. Tem que mudar a fórmula. Eles não querem mais esses papos cabeça, políticos, essa coisa toda. A Band não quer, não. Então, vamos aguardar. Mas eu acho, Felipe, que ele não devia ir, não. Eu acho que ele devia ficar e, dentro do SBT, lutar pra ter o programa dele. E a emissora tá bobeando com esse menino. Pegou ele, né, e levou pra casa e não deixa ele fazer nada. Não pode. Ele tem que ser dele a volta do programa livre. Que era do Sérgio. Eu ia falar isso? Tem que ser dele. Eu ia falar isso? Esse é o programa pra ele. Ele vai dominar, ele vai arrasar, ele sabe lidar com o público. Ele domina a plateia, domina o palco, ele domina tudo esse menino. O que estão fazendo com ele? É um desperdício. Então, não solta, não deixa ir, amarra, segura, bota de casa, chega no quarto. Mas não deixa ele ir embora pra Band. Dá pra ele o programa que é dele, que ele merece, onde ele vai poder mostrar tudo o que ele pode. E que a gente sabe o que ele pode também. Eu daria o programa pra ele mesmo no SBT. Se eu fosse diretor e mandasse alguma coisa, ela não mandou nada. Na verdade, assim, daria mesmo a Bravalândia. Vai fazer a Bravalândia no SBT e faz do jeito que você quer, o teu mundo. Bravalândia, o programa livre, não tem problema nenhum. Viu, girando a nossa roda, buchicho. Buchicho, vamos lá. Chegou. Não pode falar nem a hora e nem falar que chegou. Por quê? Porque é só a bafão. Quem informa a hora e quem fala chegou é só a bafão. Ah, é? Eu só posso falar... O que você pode falar? Boa tarde, grupo. Boa tarde. Você para a biologia e a tua camisa, hein? Arroba Vladmir Alves no Instagram, obuchicho.com.br. E o canal tá bombando, hein? Vamos começar as lives em breve. Tá. Lá, os programas da TV O Buchicho. Ao vivo. No YouTube. Você vai cantar? Eu vou cantar, vou fazer tudo. Vou fazer igual o Tiago Abravanel. Sônia Abravanel, descobri o melhor lugar para você passar essa época de pandemia. Uma mansão que reúne o ar puro do campo com a modernidade da cidade grande. Essa aí? É esta casa. É casa, mansão? Ah, isso aí é... Ah, isso é uma casa de campo, né? É uma mansão de campo. Não é. Eu já estive nessa casa. Você já esteve, Sônia Abravanel? Mas agora você já esteve. Por que que você se lembrou? Eu já esteve nessa casa. Não posso falar. Não, sou uma pessoa. Não posso falar. A pessoa que tem essa casa gosta muito de globos, mapas. Já estudou geografia? Será, não? Ah, sim. Tem muita obra de arte. Nossa, já estudou tudo. Tem muita obra de arte. Eu nunca vi essa casa. Sabe quantos metros tem a casa? Quantos? Quantos? 3 mil metros quadrados. É quase uma bravalândia. E, ó, mais uma dica. É um casal. Então, imagina quanto tem, quanto mede o quarto do casal. Mil metros. Do tamanho de um apartamento. 147 metros quadrados a suíte. É um apartamento de metro. É o tamanho da minha casa inteira. 147 a suíte. O que que eu posso falar? Que o Neymar tá envolvido nessa história. Ai, de novo? Sério? O Neymar tá aí, Sônia Abravanel. Se você conseguir visualizar... Ai, ainda bem que quando eu fui, ele não tava. Não tava? Mas tá vendendo essa casa? Olha, não tá vendendo, mas porque essa casa aí é o melhor lugar pra se passar a pandemia. É mesmo? Nesse momento, por quê? O que que tem lá? Tem quadra de tênis, tem garagem, tem piscina, tem cachoeira, tem cascata, tem pomar, tem plantas frutíferas, tem de tudo. Eu acho que essa casa foi eleita o melhor lugar para esta pandemia. O dono não tá nem reclamando. E onde é essa casa? No Morumbi, zona sul aqui de São Paulo. Ah, é casa só de gente que é bacana. Se quiser visitar, Sônia Abravan tem a chave. Eu não tenho a chave, não. No Morumbi, se quiser visitar, Sônia tem a chave. Todos os artistas que são milionários e poderosos têm casas no Morumbi. Tiago, eu acho que vai dar ruim, porque essa pessoa colocou o nome da galinha de Neymar. Uma das galinhas. Mas é galinha ou galo? Acho que quando eu fui, não tinha certeza. Não tinha certeza. Não tinha certeza. Coloca o nome da galinha de Neymar. Você conheceu, Neymar? Não tinha. Bom, já já a gente vai saber dessa história. Que linda, né? É muito linda, realmente. Muito linda. Já teve tentação de vender, depois voltou atrás. O que é isso aí? O que é isso? Eles brigam muito. Os dois. A galinha? Não, não. Que galinha? O famoso e a famosa. Eles brigam muito. E eu vou explicar o motivo. São casados. E brigam muito? Ela fala que ele é muito teimoso. Já, já vai estar na partilha. Sônia, compra pra nós. Não, não vai não. Olha aqui, você já fez a sua assinatura aí pra participar dos sorteios do Festival de Prêmios Pote de Ouro? Agora os prêmios são cumulativos, viu? Ou seja, você pode levar pra casa as barras de ouro que saem no encrenca. E também o smartphone Moto E6 que vai sair já e já aqui no nosso programa. Você já pensou? Ou você pode ganhar ainda uma Smart TV no Alerta Nacional daqui a pouco. E outra no Mega Senha no final de semana. É chance que não acaba mais. E a assinatura custa menos de 75 centavos por dia. Então, se você ainda não é assinante, corra que ainda dá tempo. Acesse redetvplus.com.br Ou aponte a câmera do seu celular pro QR Code aí da tela. Aproveita pra responder também a enquete de hoje que é Você gostaria de ver Xuxa de volta a Globo? Sim ou não? Tá certo? Bom, vai revelar quem é essa casa ou não vai? Vou revelar, Sônia Abrão. Eles brigam, brigam, brigam. Por quê? E no final das contas, a mulher sempre tem razão. Tá certo? Ah, que bonitinha! Gente, coisas de casa a gente sempre tem razão. Porque ele quer dar palpite. Ele fala assim, não, coloca Portinari num canto melhor. Não, Picasso você coloca um pouquinho mais pra cá. Ela fala, não é assim. Eu estudei, eu sou decoradora de ambientes, então deixa que eu resolvo. Sônia Abrão, as galinhas saem tudo correndo por causa da briga deles dois. Depois ele senta e fala, realmente. Mas ela resolve mesmo, a casa tá maravilhosa. Ela tem razão. Não tá linda? Tá linda. Muito bom gosto, né? Ela tem muito bom gosto. Ele também, claro. Meio contemporâneo, meio oriental. Mas é um casal famoso, hein? É um casal famoso. É, é, sim. A gente tá vendo aí a casa, graças a Deus ele conquistou com o fruto do trabalho dele. Você fala assim, nossa, uma casa dessa pessoa deve ser, né? É a pessoa mais humilde da face da terra. Verdade. É um dos profissionais mais queridos do Brasil. Aliás, o casal. Eles andam juntos na vida, tanto no pessoal, quanto no profissional. É o Faustão, então? É, o Felipe perguntou se era o Faustão. Eu perguntei a Faustão. Ela participa até do programa dele, né? Não que eles não discutem, eles não brigam. É. Então. Dizem que também ele pode ir lá pro 13, viu? Então, revela. Estamos falando de quem é o nosso pequeno príncipe. Ah! Que 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 é? A dona Consuelo, mãe do Sainz Uperri, que criou o pequeno príncipe, descobriu que aqui no Brasil tava fazendo o maior sucesso o pequeno príncipe por conta dele. Dele? É ele que amaram, que batizou. Ela falou, não, então você vai ganhar um bonequinho pequeno príncipe que mostrou aí que que é uma das relíquias que eles têm lá na casa. É verdade. Foi a Hebe que deu pra ele, né? E tem tudo isso. A maçaneta com as letras R e V, quem deu foi João Carlos Martins. Olha isso. Nossa, o maestro. E ela tem uma caneta que foi usada por quem? Agatha Christie, para escrever seus livros. Uma caneta famosa, não é dessas que você rouba da gente no camarim, não. Estamos falando de quem? Rony Voo. Rony Voo e Kika. Exatamente. Imagina passar. Que DR. Olha lá. Rony Voo. Que DR, menino? Não, VR. RV. RV. É que ele começou pelo V porque era Vá, a gente perdeu. É bem isso mesmo. Mas está aí essa casa linda do Rony Voo. De muito bom gosto. Super acolhedora. É uma delícia realmente poder ficar lá com eles, curtir os momentos muito bons. Você se sente sempre muito acolhido. Nós vamos viver vivendo, vamos tomar um gole desses vinhos. Tem vinho na casa do Rony Voo? Não vai. Tem vinho na casa do diretor? Não vai. Tem vinho na casa do Geraldo Luiz? Não vai. Poxa vida. Você está bem querido. Nossa, viu? Olha aqui. Vamos ver, vai para a praia. O Fábio Assunção, 27 quilos, mais magro. Aí resolveu mostrar a boa forma. Vamos ver. Praia agora está liberada, não para ficar na água, mas as atividades na areia hoje também foram liberadas no Rio de Janeiro. Está aí o Fábio. Careca mesmo, hein? Olha. Raspou a cabeça. Raspou a cabeça. Ele está lindo. Mas está malhado, né? O que foi? Ele está na melhor fase. Ele está ótimo. Está lindão mesmo, né? Ele está causando nas redes sociais também. Está causando. O pessoal está suspirando por Fábio Assunção. É verdade. Já está com a reprise de Totalmente Demais. Ele, como o Arthur, arrasando corações aí, mesmo sendo a reprise. E, olha aí, super atualizado. Como é que é? Modo ativado, né? Modo ativado. Do Fábio Assunção, como chama na internet. Super lindo. Está valendo mesmo. Bom poder mostrar essas coisas boas do Fábio Assunção. Olha aqui, Gretchen está no pré-wedding. Ou seja, pré-casamento. Todos os preparativos. Além de fazer um ensaio fotográfico ao lado do Esdras, não é? Que é o futuro marido dela. Eles fizeram fotos, os dois usando os mesmos modelitos, na mesma cor. De moletom, malhando, olha aí, ó. Já super casal mesmo, né? Está frio? Por quê? Lá devia estar. Lá devia estar de moletom. Não é? Ah, e é pijama. É fininho. É pijama deles. Mas não é sempre clicante, o Vladimir. E além disso, ela resolveu submeter a mais um procedimento, tá? Um tratamento de pele, que vocês estão vendo aí. Ela até disse o nome desse tratamento. Deixa eu ver. Ah, é aquele laser. É laser com carbono. É mesmo? Olha aqui. Ela recebeu no Instagram, um momento em que passou por um procedimento estético. Agora que eu estou noiva, eu preciso me cuidar mais do que nunca, disse a cantora, fazendo referência ao seu noivado aí com o saxofonista Esdras de Souza. Essa moça tira. Mas, já é tudo realmente. Ela está fazendo com a doutora Juliana Martins aí. começou o pré-casamento, o tratamento é Black Pill, que se chama esse tratamento. Porque vem primeiro uma máscara toda preta e aí depois começa, olha lá, está vendo? Tem uma massa preta que passa e depois em cima disso começa a disparar. O que é isso? É de carbono. É uma pasta de carbono. É uma pasta de carbono. De carbono para dar leitura no laser. E aí começa a disparar o laser. E eu vou fazer a semana que vem. Ah, tá. Felipe, jura mesmo? Eu vou, vou fazer com o doutor Tribulato, vou. Ah, eu gosto de fazer laser uma vez por ano. Mas isso faz o quê? É que o laser, ele reativa, ele tira a mancha, ele reativa o colágeno, ele tira a marca de expressão. Ah, ele dá um negócio muito bom. Parece que vocês estão atirando em você. Escuta, escuta. Na verdade, dá uma lustrada, sabe, na pele. E eu vou fazer semana que vem. Ó, escuta, Sônia Branco. Vamos ver o barulho, ouvir. Black Peel, ou Hollywood Peel. Ó. É um peeling que a gente aplica essa máscara de carbono. Ó. E dispara o laser que se sente. E faz esse barulhinho e dá um tipo um choquinho. Você já fez? Já fez? Você já fez? Sabe aquele magiclique de ligar no fogão? Tata, parece que você tá passando aquilo no rosto. Sério, não queima no marge? Dói. Dói? Dá uma sensação, umas picadinhas assim. Mas como vocês são bem cuidados, bem tratados. Nossa, não, mas é, eu acho que a gente tem que aproveitar. Não posso fazer. Por quê? Por causa dos pinos. Ah, antes. Nada de leio. Você não pode. Oi? Fica grudado? Não, é que depois vai que dá um ziriguidum, tem que fazer outra cirurgia. Fica frio. Não, não. Deixa sem mexer. Nem precisa, aliás, nenhum precisava, mas quer fazer. Eu só coloquei fio, eu adoro. Então, esse é o tratamento da Gretchen, ela diz que daqui pra frente é um tratamento atrás do outro, ela vai ficar lindíssima pra esse casamento, né? Aí já não tem data marcada, ela só tá falando que é um casamento. Eu quero só saber uma coisinha de vocês. Quero só saber uma coisinha de vocês do trio calafrio. Não vai, depende do que você vai perguntar sobre casamento da Gretchen, ela fica brava. Não, eu não vou falar de casamento de Gretchen, nada. Eu quero só saber se vocês não vão colocar a Gretchen na geladeira. Por quê? Ah lá, tá vendo? Por quê? Tá vendo, trio calafrio, vocês defendem a Gretchen. Mas o que que acontece? Porque ela vai casar de novo? Não, ela pode casar duzentas vezes. Por quê? É lógico. Porque ela fez outro procedimento? É, não. Agora pode fazer o procedimento? Eu fui pra geladeira porque eu fui fazer o procedimento. Qual que você fez? Aqui, ó. Ai, dá. Só esse, senhor Abrão. Você foi Grazi Massafera, não foi Grazi? A Grazi Massafera foi fazer tatuagem? Vocês pegaram a Grazi Massafera e colocaram dentro da geladeira? Agora a Mariodete vem aqui? Não, porque ela tá com pijama. Mas ela tá com... Mas ela tá no médico. É. Ah, e eu fiz com o quê? Eu fiz com açougueiro. Não é sempre que se casa. Que tá de máscara, né? É casamento, é um momento especial. Não é sempre que se casa. E você vai pra geladeira, que você falou que vai fazer semana que vem. Eu fico quietinho. Você espera. Tá bom, vai. Gretchen na geladeira. Vai pra geladeira. Gretchen na geladeira, vai. Vai pra geladeira. Não precisava agora também, vai. O pau que dá em Chico, bate em Francisco. É isso, Soriadão. Bem junto, Gretchen. Gretchen, vai ficar aí na geladeira em boa companhia, do Tiago Rocha. Vem rebolar comigo, Gretchen. Eu não acredito que vocês fizeram isso com a Gretchen. É casamento, gente. É casamento. Mas então, tem tempo ainda pro casamento. Dá pra esperar as coisas melhorarem. Só aumentando, ó. Tá aí. Olha aqui, gente. Terminou o Made em Japão. Vai ficar só nessa temporada. Record TV decidiu que o reality show da Sabrina não tem continuação. Já cumpriu aí o seu papel. Vamos dizer aí quem é, de quem é esse bebezão. De quem é o bebezão? Olha que lindo, gente. Que lindo, gente. Ai, ninguém nasceu. Parabéns, vovó Sônia Abrão. Sônia Abrão, vovó. Assim fosse, né? Arthur, é lindo. Esse nome, eu adoro, adoro. Olha, faz uma hora que nasceu. Uma horinha. Aqui no Hospital Batcheinstein. Sim. Nasceu, nossa, imenso, né? Gente, as crianças hoje, elas estão com cara já de criança de um ano. Elas já nascem com cara de criança de um ano. Já nasce tudo nada, né? Olha só. É do Cauã, da dupla com o Matheus. Olha, que barba. Matheus e Cauã. Olha só. Olha aí, gente. Acabou de nascer. Que lindo. Que lindo, né? Parabéns, né? Muita saúde. Momento fofura. De muita alegria, claro, né? Momento fofura. É presente de Deus, realmente. Terceiro. Parabéns, a mamãe aí, né? E realmente... Já tá acostumado, né? O terceiro... O quê? Já tá acostumado. É o terceiro. É o terceiro. Não, não. É de madrugada. Olha ela aí, linda também. Maravilha. Parabéns. Pra vocês, Deus abençoe muito, viu? Tá sabendo de mais o quê, hein? Ah, Sônia Abrão, eu estou sabendo. Você é uma mulher que... Tá sabendo? ... tem muitas posses, muitos dinheiros, muitos milhões, muitos milhões. Iates, mulheres, ilhas, castelos, isso. Certo, tá. Aliás, você tem tudo isso? Se você não tiver, pode me seguir. Arroba Thiago Rocha BR, Thiago com TH. Esse é o endereço do meu Instagram. Aliás, eu coloquei lá que já teve gente da família Neymar, que já se engafinhou de novo. Tá lá pra você ver no arroba Thiago Rocha BR. E é da família, né? Da família. Família Neymar. Já se engafinhou de novo. Já está namorando de novo. Ou é a Neymar ou é a Neymar. Não tem jeito. Ou o Neymar. O Neypai. O Neypai. Da família Neymar. Ah, o Neypai. O Neypai, o Neypai. É verdade. Enfim, tá lá no arroba Thiago Rocha BR no Instagram. Mas, Sônia Abrão. Fala. Já que estamos falando de Neymar, imagina só você perder 248 milhões. Como é? Eu ganhei. Perder? A gente não vai perder o que não ganhou. Perder 248 milhões. Porque o valor do Neymar, no mercado do futebol, ultrapassava um bilhão de reais. Aí a consultoria... Muita coisa, hein? Muito dinheiro. Aí uma consultoria, ela foi lá fazer todo o trabalho, isso saiu no jornal Estadão. E agora um bilhão do Neymar não é mais um bilhão de reais. É 719 milhões. Mas, espera aí, isso é imagem queimada ou é pandemia mesmo? É uma imagem de tudo que vem acontecendo também. Claro que existe a pandemia, claro que existe a imagem, são coisas que se unem. Mas o Neymar passou de terceiro jogador mais bem pago do mundo para 19º jogador de um ano para o outro. Caramba! O Mbappé também caiu. O Mbappé também caiu. Aliás, eles fizeram um ranking de jogadores, evidentemente que o Neymar é de maior expressão para nós, porque a gente gosta do Neymar, a gente conhece o Neymar, a gente vê o Neymar jogando. Mas o que chama a atenção... Quem gosta? Oi? Quem gosta? Ah, o Brasil respeita o Neymar. Ah, não, o talento dele não dá para ignorar, porque ele não exercita muito, mas... É, mas ele é talentoso. Se ele quisesse, ele poderia ser muito melhor do que ele se apresenta nos campos. Sim, é verdade. Mas o Neymar, quando o Neymar jogava no Santos, era Deus no céu e Neymar na terra. Era só ele, era Neymar, é Neymar, é Neymar. Então, assim, por conta de toda essa história, ele perdeu 248 milhões e saiu do terceiro lugar para o décimo nono. Neymar, algumas coisas estão acontecendo na sua vida, eu sei que dinheiro para você é redundante, porque você tem muito dinheiro e não vai ficar nem mais rico, nem mais pobre por isso. Mas é para você entender o que está acontecendo. Sim. Eu acho que várias coisas que já aconteceram... Um sinal importantíssimo esse, nossa. Sete posições? Sete, não. É muita coisa. Você está no décimo sexto? É, dezesseis posições. Ele caiu dezesseis posições, do terceiro para o décimo nono mais bem pago do mundo. Então, são coisas que você precisa entender. É vida pessoal, é vida particular, é pandemia. É pouca dedicação, né? Coloca na balança, vê se você ganharia a nota 10. Exatamente, de jeito nenhum, né? De jeito nenhum, na verdade. Bom, mas o X, olha... O X, olha... Você sabe que ontem Marisa Monte completou mais um ano de vida, 53 anos. Olha... 53? Nossa, mas ela está ótima. Está ótima, está maravilhosa. Eu também adoro. Eu também gosto. Imagina você pensar em receber muitos presentes, mas tem um que eu acho que seria... Você sabia que ela só faz show em ano par, em ano ímpar? Ela não trabalha em ano par? É mesmo. Para quem pode, né? Nós estamos em 2020, então ela não está trabalhando. Não. Ela poderia, mas a pandemia pegou. Esse ano deu certo. Aí não dá. Quem foi parabenizar Marisa Monte nas redes sociais? Mas quem? Quem foi? Quem? Não, eu imagino. Gilberto Gil. Você fala assim, poxa vida, esse presente aqui eu nunca esperava receber. Não, ela esperava, mas se eu recebo um presente desse, eu acho que eu não estava nem aqui. Ela fez uma live no aniversário com a Tereza Cristina, foi badaladíssima. Mas ela estava sumindo, né? Nós estamos falando de realeza. Então é o rei Roberto Carlos. Rei Roberto Carlos. O rei foi lá. Nossa, gente. Que lindo. Publicou essa foto ao lado da Marisa e escreveu. Maravilhoso. A aniversariante de hoje merece tudo de melhor e muito mais. Parabéns Marisa Monte, que nosso Deus de bondade te proteja e te abençoe sempre. Olha, eu estou enxergando de longe, viu? Nossa, ela fez um dueto maravilhoso com ele em um dos especiais de final de ano, lembra? Lindo, lindo, lindo. Olha que presentaço, viu? Você viu? Ela é a grande rainha, eu acho, que da música popular brasileira. Eu gosto dela também. Ela é incrível. Parabéns aí para Marisa Monte. O filho dela se chama Mano Vladimir. Esse parabéns, é? O filho dela se chama Mano Vladimir. Porque ela assistiu a Tarde Açã. E ela tem um filho chamado Zeca também. É. Que assistiu a Tarde Açã também. Que é o mais velho. Olha aqui, você já fez a sua assinatura para participar dos sorteios do Festival de Prêmios Pote de Ouro? Agora os prêmios são cumulativos, ou seja, você pode levar para casa as barras de ouro que saem no encrenca e também o smartphone Moto E6 que vai sair já e já aqui no programa. Você já pensou nisso? Ou pode também, sabe o que você pode também? Ganhar uma Smart TV no Alerta Nacional ou outra no Mega Senha. É chance que não acaba mais, gente. Então a assinatura custa menos de 75 centavos por dia. Se você ainda não é assinante, corra que ainda dá tempo. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aí na tela. Aproveite para responder a enquete de hoje que é você gostaria de ver a Xuxa de volta a Globo? Sim ou não? Olha aqui, gente. No Festival de Prêmios Pote de Ouro tem sorteio todos os dias. E agora nós vamos conhecer o grande ganhador do Smartphone Moto E6 de hoje. É com vocês, Carla e Yudi. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Felicidade. Mais um dia aqui a gente trabalhando, a gente lutando. Para quem? Para quem, Carla? Para alegrar aí o assinante da Rede TV Plus. E hoje, daqui a pouquinho, a gente vai sortear um smartphone, gente. Mas olha só, você que está em casa e não sabe ainda como fazer, acessa lá www.redetvplus.com.br Ou então, pega aí seu celular, abre na câmera e aponta aí para o QR Code, que é esse quadradinho aí na sua tela. E lembrando que domingo, gente, domingo sai um pote de ouro no valor de 50 mil reais. Não é isso, Yudi? 50 mil reais, gente. Quem nessa pandemia está levando para casa 50 mil reais? Quem? Tem? Me fala. Não conheço ninguém. Só você tem essa chance. Então corre, faz a sua assinatura e vem com a gente. Porque a semana inteira a gente fica aqui falando do pote de ouro, a gente sorteia TV, a gente sorteia celular. Vamos para o sorteio agora? Vamos embora, é agora. É isso. Então é um, é dois, é três e foi. Vem, papai. E o primeiro número é... 2, 7, 2, 5. Último número do CPF do ganhador é... 28, São Paulo. Uhul, São Paulo. Parabéns, parabéns. Vamos repetir aqui, ó. Você que está acompanhando aí. 2, 7, 2, 5. 28, CPF, é esse. Região São Paulo, São Paulo. Parabéns. E lembrando, né, Yudi, que custa menos de 75 centavos por dia. Baratinho. É muito baratinho, são 5 reais por semana. Como o Yudi falou, você vai concorrer a celular, smartphone, TV de 43 polegadas. E no domingo, gente, sai esse potão com 50 mil reais em ouro. Tá louco, hein, meu senhor? Não pode perder, não é mesmo? Cinco eitão muda a vida, né? 50 mil não é 5 reais, não, papai. Ô, Sônia, um beijo. Beijo, Sônia. Beijo a todos, valeu. Mais tarde tem mais, né, a gente vai soltar uma TV. Tem, uma alerta nacional. Uma TV. TVzona, grandona. Valeu. Beijo. Valeu. Tá aí, beijo, Yudi, beijo, Carla. Eles voltam no alerta nacional do Siqueira, já, já. Coisa boa pra vocês também, viu? E São Paulo aí, campeão, mais um ganhador. Aline Bussole, graças a Deus, nada aconteceu de pior com todos que estavam dentro do carro que ocorreu o acidente. Tá falando aí do Leonardo. Do Leonardo. Leonardo e o sobrinho. Tapete vermelho para o Leonardo, que é sempre transparente com o seu público. Boa, verdade. É verdade, é verdade. Boa, merece mesmo. Ele tem um relacionamento muito maduro com o público, não é? Tiago? Luísa Batista, Tiago Rocha, adorei sua posição referente aos procedimentos da Gretchen Cantora. Tem que ir pra geladeira igualmente os outros. Não é o momento de super exposição a não ser de extrema importância, disse a Luísa Batista, Sônia Brown. Aí, foi pra geladeira. Foi pra geladeira. Foi pra geladeira. Obrigado, Luísa. Um pedido expresso do Tiago Rocha, Gretchen. Bom, vambora, Vlado. Vamos juntinho. Acabou? Fica aqui. Redes sociais. Arroba Vladimir Alves, me segue lá no Instagram. Então tá bom. Ai, Tiago, vambora. Te espero pra live das 5, arroba Tiago Rocha BR. Tiago no Instagram. É esse aqui, te espero lá. Rainha da Inglaterra. Vai, Felipe. Felipe, vou embora. Felipe H. Campos. É o meu Instagram, Felipe Campos Oficial, meu canal no YouTube. Inscrevam-se. Maravilha. Meu Twitter, meu Instagram, arroba Sônia Abrão. Beijo, gente. Obrigada pelo carinho, pela companhia. Tchau, tchau, né? Valeu.